E o mercado de chefes de equipe da Fórmula 1 vai estar bem agitado neste finalzinho de ano, hein? Isso porque a equipe Williams divulgou nesta segunda-feira que após dois anos liderando a equipe, Joyce Capito não será mais chefe da equipe inglesa. Ele também tinha função de CEO da equipe e também não estará mais ocupando esse cargo na Williams. Até o momento da gravação deste vídeo, a equipe Williams não divulgou quem será o próximo chefe da equipe. Será que Matiu Binotu já mandou o currículo para Williams? Bom, vamos precisar aguardar. Assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Ponte F1, por isso não esqueçam de se inscrever. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho